Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos pra Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora ver gente, vamos ver aqui. Caraca mano, vai ser rally mesmo hein. Teve no Horizon 1, Horizon 2 né. E pra quem tá esperando carros esportivos que nem Lamborghini, Porsche, Ferrari. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai ter né. É só carro de rally, novos modos de corrida de rally, fogo saindo do escapamento. Esse fogaréu que tá saindo do escapamento aí, tá bem diferente. Eu achei bacana. Será que vai ter só nesse modo de rally ou será que tem alguma peça nova que coloca no carro? Olha só, será que vai ter alguma peça nova? E tem um controle de largada também. Tem um modo de controle de largada aí que eu vou ver se dá pra gente ver no outro trecho de vídeo. Ou se a gente acha alguma coisa no YouTube. Achei interessante isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa revelação. Realmente cara, vai ser uma expansão de rally. E o evento sazonal é de rally também. E só vai ter carro de rally, tá? Quem tá esperando algum carro moderno atual, esqueça. Data de lançamento, 29 de março. Tem uma gameplay aqui com essa F-150 elétrica, mano. Vamos ver o que ela vai aprontar aqui. Ainda bem que a gente vai ter tudo traduzido, né? Será que isso aqui deve ser aquele tipo Super 7, né? Olha só, tem alguns trailers aqui esperando, né? Olha lá, dá pra ver ali o LC no conta-giro do carro, que é o controle de largada. Tá ativo nesse carro aí. Agora eu não sei se isso vai estar disponível apenas para os carros da DLC, né? Ou só o mapa da DLC também, que parece muito com o México, né? Parece que esse local de rally aqui é no México. Não é igual o Horizon 4, que aquela ilha, né? Da Horizon 4, não. Foi o Horizon 3, que teve aquela ilha lá da neve. Isso aqui é um evento de exibição. Deve ser chegando até o evento, né? Não é que nem o Horizon 3, né? Que tem a ilha de gelo lá, que é totalmente diferente do mapa, né? Já aqui, é bem parecido. É idêntico, né? A gente está no México aqui, né? Eu acho que o nome da ilha aqui, eu esqueci de olhar, mas parece que é uma ilha que tem no México, tá? Essa DLC aqui. Então é por isso que é bem parecido. Teve até o pessoal comentando no chat que é um Super 7, um Event Lab de DLC, né? Zoando. Mas parece ser legal, mano. Mano, repara o tanto de fogo que está saindo desse escapamento, cara. Olha isso. Olha lá, ele ativou o TCR e o LC, que é o controle de largada, né? Ao mesmo tempo, na hora da largada do carro. Se tiver isso na largada de corridas normais, vai ser interessante. Aquilo ali, aqueles indicadores ali no velocímetro do carro, geralmente fica lá nas assistências, né? Que nem o ABS e o TCR, né? E aquele LC, eu acho que ele foi colocado lá também. A gente está fazendo um react, né? A gente não viu todas as informações. Então, a gente está tirando conclusões aqui. Quem quiser acompanhar nossas lives lá da Twitch, sempre que ou quando rola esses eventos, a gente acompanha junto. Muito interessante isso aí, tá? Eu acho que se tiver essa opção desse controle de largada, e a pessoa quiser aproveitar isso aí no modo online, vai ser interessante. Agora eu estou curioso para ver se esse carro saindo, esse fogaréu no escapamento aí, só vai estar disponível para carros específicos, né? Mas eu vi um Porsche, do Porsche 911, que é... Eu esqueci o nome dele, cara. O Savannah, eu acho. Ele apareceu no clipe saindo muita faísca. Eu acho que deve ser alguma peça que você coloca no carro, né? Eu acho que o cara, na apresentação, ele mostrou colocando uma peça. É, realmente. Eu acredito que você vai colocar uma peça no seu carro e vai sair esse fogo aí, cara. Muito da hora. Só que eu não sei se vai estar disponível dia 29, né? Que é a data de lançamento. Ou já na terça-feira, eu acho que já vai estar disponível a atualização dos eventos sazonais, né? A gente está num update de rali também no evento sazonal. Então, se você está esperando algum carro interessante aí, pode esquecer. Porque só vai vir carro de rali. Aqueles bugs, caminhonete... Eu, sinceramente, não sou muito fã desses carros. Seria interessante, imagina aí, se viesse pra gente uma Lamborghini, algo parecido, né? Aquelas Lamborghini Porsche de rali moderno. Ia ser mais interessante, né? Mas deixa aí nos comentários o que você está achando, se você está empolgado com essa DLC. Eu achei interessante, eu acho que vai ser bacana. Ah, mano, realmente essa expansão, ela é localizada no México mesmo. Por isso que a gente percebe que a vegetação, o clima é bem parecido. O nome dessa expansão é Serra Nueva. Acredito que é assim que pronuncia. E pelo que eu vi, você vai se juntar a três equipes. E cada uma dessas equipes vai ter uma categoria diferente. Eu acho que vai ter aquela corrida mista, que é a corrida de rali e aço alto. A corrida de cross country. E aquela corrida full rali, só na terra. Pelo que eu vi, a gente vai ter que enfrentar uma série de corridas. Vai ter algumas corridas que a gente vai ter que fazer. E em cada uma dessas categorias vai ter um líder. Bacana, um modo rivais estilo Horizon 1, né? Aí a gente vai ter que enfrentar esse líder de cada categoria. Aí são três categorias, né? E no final vai ter a corrida que é a Golias. Que é a maior corrida, a maior pista desse mapa, dessa expansão. Pelo menos eles estão trazendo uma coisa que a gente gosta, né? Que é enfrentar um chefão de alguma categoria. E aqui vai ser categoria de rali. Eles mostraram vários carros interessantes pra gente. Mas eu acredito que quando chegar aquele modo online, o pessoal só vai correr com aqueles carros apelões, né? Que nem aquele Jimmy, aqueles Toyota antigo. E os Rúniger que eles estão mostrando aqui no clipe. Esses carros a galera vai deixar de lado. Menos as caminhonetes nas corridas de cross, né? Lá é mais interessante. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia dos desenvolvedores trazer uma expansão de rali pra gente. Eu vi que a galera tava pedindo algo mais real, né? Nada de ficção, que nem Lego, Hot Wheels que a gente já teve agora. Então a gente tá tendo algo mais real. Então aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou dessa ideia. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!